O homem tem 43 anos e a mulher 23. Eles vinham de Uberaba, sentido Uberlândia, quando caíram na pista. Profissionais que trabalham na concessionária que administram a rodovia viram o acidente e prestaram os primeiros socorros. Logo depois, o corpo de bombeiros veio até o local. Tendo visto que seriam duas vítimas, seria quando der estado grave. O condutor, 43 anos, foi encontrado pelos equipes com TCE grave, bastante sangramento, agitado, bastante confuso. Várias correações, ferimentos abrasivos pelo corpo. De imediato, a equipe nossa de esporte avançado, justamente com a equipe de salvamento, prestou atendimento a essa vítima. Uma equipe também de resgate da concessionária, compareceu ao local e atendeu a segunda vítima, que era uma mulher, de 23 anos. Também apresentava um TCE moderado. Por causa do acidente, o homem teve diversos ferimentos no corpo, inclusive um corte em um dos pés. A mulher também teve ferimentos pelo corpo. Eles foram atendidos aqui no local, imobilizados, e logo depois, levados ao pronto-socorro do Hospital da UFO. Os ferimentos mais importantes foram visualizados imediato. Foram TCE, com ferimento na face importante, escoriações abrasivas pelo corpo, também ferimentos nos joelhos e nos pés, com cortes, com pequenos sangramentos. Diante do cenário contrário, foram imobilizados no local, emfeitos curativos necessários e conduzidos ao atendimento médico.